As antigas alunas do Instituto de Odivelas protestou hoje contra o encerramento da escola. O Ministério da Defesa tem por vista a junção do Instituto com o Colégio Militar já no próximo ano. O dia de aniversário do Instituto de Odivelas foi também dia de protesto. Um grupo de ex-alunas usou máscaras com a cara do Ministro da Defesa, um gesto contra a decisão do Ministério de Aguiar Branco de encerrar esta escola pública feminina. Esta decisão é uma decisão tão irracional, porque estamos a acabar com um colégio de excelência centenário e que é o único no panorama nacional, é a única escola pública com ensino de género. A partir do próximo ano ativo, o Instituto de Odivelas e o Colégio Militar passam a ser um só. A reforma do ensino militar é justificada com a redução de custos, mas os números que as antigas alunas apresentam contrariam o governo. Dizem que oito anos de um estudante na escola custam ao Estado perto de 31 mil euros, cerca de 15 mil a menos do que numa outra escola pública. Em tribunal ficou provado e foi dito que nunca sequer estimaram este custo. Nós estimamos e o seu ministro tem as nossas contas. Este é um espaço muito apetecível, é um mosteiro lindíssimo com 700 anos. Há muitas coisas apetecíveis aqui à volta. As alunas e ex-alunas do Instituto de Odivelas prometem não baixar os braços e vão organizar novos protestos para defender a escola que em 2012 foi considerada a segunda melhor do país.